Aos Béus Bruguês assinados, aos Cabernas implorados, Félix é o Vosso a favor. Aos Cabernas implorados, Félix é o Vosso a favor. Votra favor, meu pé, meu Vosso a favor. Mostra a favor, Mostra a favor seus atores, não positivou a sua fé. Vem lá! A felicidaderictora, a família, na nossa sagadação.